e aí gente como é que está em aqui é o sir do canal cj portotec e vamos dar uma olhada aqui eu estou usando a nova launcher vamos dar uma olhada aqui na line age 16 que é uma versão não oficial para o redmi note 4x ela está no android 9 versão do android android 9 pai beleza é o que vamos dizer sobre essa custo bom o consumo de bateria dela até enorme porque eu acordei agora pouco com o celular a 100% deve ter uns 20 a 25 minutos que eu acordei e o celular já está em 93% e eu não fiz nada tipo tem alguns aplicativos rodando em segundo plano lógico tem o aplicativo de jet que eu estou usando tal mas não joguei joguei ontem nela o asfalto 9 está rodando tranquilo está rodando beleza sem problemas assim como já roda mesmo sem problemas aqui no no redmi note 4x porque o parece que a nova atualização do asfalto e se adequou ao snap 625 que antigamente dava umas quedinhas de frame agora não está dando mais nenhum nenhuma tá nenhuma então quando o cara vem falar melhor rum para jogos velho é verdade está tudo igual está tudo igual para jogos 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 também estão se adequando pois o snap 625 é um dos processadores que mais tem celulares intermediários você pode ver muito celular intermediário mesmo da época quanto os de hoje está saindo com o snap 625 então se querendo ou não estão se adequando eu acredito que seja isso não sei se é verdade mas eu acredito que seja isso e eu estou usando aqui a nova launcher porque a launcher oficial dela é horrível eu vou colocar ela lá pra vocês verem só um minutinho eu não gostei não gostei da launcher oficial deles porque é a água é igual a launcher lado aqui ó essa launch original ela é bonitinha e tudo mas eu não sei cara eu não agradei dessa launch não sei porquê é não tem aquele aquele movimento né graças a deus que eu não gosto daquele movimento de subir a gaveta de aplicativos aqui e aparecer as notificações não as os aplicativos recentes não gosto instalei gcam tá funcionando normal assim como funciona em qualquer custo do redmi note 4x tá você vai colocar a gcam funcionar normal tem uma versão da gcam a gcam 6.0 que não está funcionando tá câmera frontal ela funciona só câmera traseira câmera frontal não está funcionando o helicóptero passando aqui perto aqui bom aí o que eu tenho pra dizer é boa tá é uma lineage aí sem muitas muitas é customizações assim como a lineage já é mas como é a versão não oficial eu acredito que essa esse lance da bateria ainda vai ser ajustado tá não coloquei nenhum kernel é nenhum custom kernel tá rodando ela normal aqui roda bem fluida ela roda bem fluida isso não tem que dizer bem fluida bem bacana e os aplicativos estão funcionando legal você responde rápido responde rápido os aplicativos da esse legzinho que eu tô gravando a tela funcionando bem legal né funcionando tudo top é isso aí é o que eu tenho para dizer eu vou deixar o link na descrição vou deixar o link e aí você escolhe lá o aparelho que você quer deixar o link para vários aparelhos beleza então é isso aí galera quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau E aí